Queridos diocesanos e diocesanas, é Natal e a cada ano temos a graça de refletir, rezar e celebrar o nascimento do nosso Salvador e Redentor de toda a humanidade, renovador de toda a criação. A igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e se fez homem nosso irmão. É isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era, canta a liturgia romana. Assim, queremos neste Natal, todos nós que cremos, esperamos e seguimos o menino Jesus, cantar como cantaram os anjos do céu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Paz para todos, para cada um de nós, para nossas famílias, para nossas comunidades, para nossa cidade, para toda a humanidade. Quem é de Deus, diz São João em sua primeira carta, é da paz. A paz é um dom e uma responsabilidade nossa, nos diz São Paulo na carta aos Romães. Confiemos em Deus, assim como fez Maria, a mãe de Jesus Cristo, que acolheu com humildade em sua vida o projeto de Deus para ser a mãe do Salvador. Maria foi enriquecida por Deus, com dons dignos para tamanha função. Festejemos com alegria este tempo de graça e de paz. Feliz e abençoado Natal a todos e a todas. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus nos abençoe no novo ano de 2022. Que este ano possa ser repleto de bênçãos e graças. Testemunhemos com alegria a nossa fé no Deus da vida e da história. Deixo-vos minha bênção de pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nascer em Jesus Legenda Adriana Zanotto